Bem-vindos ao canal do Bola Notícias. Vamos à notícia do dia. Bomba! Clube brasileiro é proibido de jogar por dívidas trabalhistas. A Justiça do Trabalho proibiu Clube Brasileiro de disputar qualquer competição oficial por conta do não pagamento de dívidas trabalhistas de funcionários. A decisão, publicada no dia 14 de setembro, foi proferida após uma ação movida pelo Ministério Público do Trabalho por débitos referentes ao acúmulo de 13º salários e férias de jogadores, que foram discutidos na Justiça em 2018. Na decisão, o juiz Gustavo Ribeiro Martins apontou o descumprimento de decisões judiciais que condenaram o Flamengo Pi por irregularidades trabalhistas. A decisão da última terça-feira já teve efeito prático. A FFP suspendeu o jogo entre Flamengo Pi e River que iria acontecer nesta quinta-feira, 16, às 17h, de Brasília, válida pelo Campeonato Piauiense Sub-17. Em nota, a Federação disse que informou a diretoria do Flamengo e ressaltou que decisões judiciais não se discutem. A ação foi proposta para que houvesse a regularização nos pagamentos. No entanto, mesmo com a decisão judicial determinando os pagamentos, o clube foi notificado e não cumpriu. Por isso, foi solicitada as medidas mais restritivas para resguardar os direitos dos trabalhadores. Gostou? Clica no curtir, se inscreve no canal e se você gosta desse tipo de assunto assista as playlists que vai aparecer no final do vídeo.